Oi gente, tudo bom? A videomontação de hoje, na verdade, eu tô reproduzindo. Eu já usei ela na semana passada pra ir num show e a gente fotografou o look bonitinho e esquecemos de gravar, não sei o que aconteceu. Então o cabelo não é o mesmo, o delineado eu não tô hoje, eu só, tipo, montei o look de volta, passei o batom e pus os acessórios pra mostrar pra vocês. Mas tem foto lá no Instagram, arrobaferpusma, e as fotos também vão estar aqui no final do vídeo e lá no blog pra vocês verem em detalhe do dia mesmo que eu usei, tá? Só essa filmagem que tá sendo depois, mas é porque eu queria mostrar pra vocês, bastante gente gostou lá no Instagram. Então agora o Olê vai dar uma geral pra vocês verem o look todo e eu já falo em detalhe das peças pra vocês. Eu vou ficar mostrando de frente porque de costas só vai dar pra ver o casaco, mas vai, quando eu ler subir eu mostro o casaco. Tá inscrito aqui, não tem muita coisa pra ver atrás, só minha dúvida. Enfim, vamos lá. Então, o batom que eu tô usando é o Vinhão, da quem disse Berenice, sempre falo dele, eu adoro esse batom. Esses acessórios aqui, esse brinco é de alguma loja gringa, dessa de fora, tipo Forever, mas já é bem antigo, então todo mundo pergunta, ele é bem grandão, mas já é antigo. Nos colares eu tô com esse Shocker aqui, que é da Cookie Plush, vou deixar o Instagram deles aqui. Eu tô com esse douradinho, que é da Forever, das últimas comprinhas que eu fiz lá em Porto Alegre. E esse daqui é da Blacklist Loja, também vou deixar o Instagram aqui de volta, passando pra vocês, já mostrei esses dias. O meu casaco, se não está no ar ainda, vai entrar no ar essa semana. Não, ele tá no ar já, assim. O meu casaco, então, é o que eu mostrei no Faça Você Mesmo, no vídeo aqui no canal. O link vai estar aqui no box de informação, eu fiz ele aproveitando dois casacos antigos, então eu escrevi nas costas e tudo mais. Então, eu mostro o processo todo naquele vídeo, tá? Ele ficou bem quentinho, bem confortável e me protegeu numa noite muito fria mesmo, estando, né, com shorts pequenininhos e tal. Aqui embaixo eu tô com esse sutiã, que é strap bra, né, com essas tirinhas. Não tem o Faça Você Mesmo ainda no canal, mas vai entrar essa semana um na outra. Vou mostrar lá pra vocês como é que eu fiz o meu. E essa blusinha aqui é da C&A, é um cropped de basiquinho, eu adoro, devia ter comprado um de cada cor. Esse short aqui é da Riachuelo de Cosalto, já ajustei ele várias vezes pra ficar bem certinho aqui na cintura, que ele foi ficando largo na cintura e continua normal na coxa, porque eu não perdi tanta coxa assim. Enfim, ele é um short de casalto e bem curtinho. E eu tô de meia calça, cor da pele, porque tava bem frio e tá bem frio aqui. E com a minha botona, que vem acima do joelho aqui, na verdade ela vem até o meio da coxa, ela vem grande, da Santa Lola. Que é o meu xodózinho, adoro ela. E é isso o look de hoje. Eu vou deixar as fotos na sequência pra vocês verem detalhes. E eu consegui ficar bem quentinha e protegida dentro do show, na verdade quase deu calor por causa do casaco. Mas ainda tinha proteção por causa da chuva, foi perfeito. Espero que vocês tenham gostado do look, eu gostei bastante. Ficou assim, eu tava num show de rap. Tava numa mistura de gótica, com mística, com rap, com... Pensa numa mistura. Tava a Fernanda, eu tava lá, curtindo o show assim, meio bruxa ainda. Então, espero que vocês tenham gostado do look. Não esquece de clicar em gostei. E detalhes, então, lá no blog e os links aqui no box de informação. Beijo. Até o próximo vídeo, gente. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.